Oi meus amigos, estou voltando aqui no canal, hoje eu vou ensinar uma coisinha diferente aqui para vocês. Eu vou customizar um chinelo meu, que eu vi essa semana a moça fazendo no face da Glitter, quarta-feira. Eu amei o chinelo que ela ensinou a fazer, eu vou tentar fazer. Então, eu vou usar um meu já usadinho aqui, para ver se dá certo, né? Porque como eu nunca fiz, eu fiquei com medo de... Apesar que na Havaiana não é caro, né? Mas, eu vou usar essa aqui minha mesmo, que tá... Então, o que eu fiz? Eu tirei as correias dela, tirei apertando aqui, ó, com uma tesourinha de bico retondinho, né? Tirei as tiras. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou dar uma lixadinha nela aqui, ó. Porque eu vou colar um tecido aqui, certo? Então, ó, até para dar uma limpadinha nela, mas eu vou... Ela é já for usada essa Havaiana, mas assim, não muito. Ó, então, uma lixada na volta toda dela, ó. Gente, isso aqui não é criação minha, não, tá? Maiores detalhes, assim, vocês vão lá no Face da Glitter, que lá a professora ensina super bem. Só estou fazendo aqui para mostrar para vocês a minha, como que vai ficar. Ó, uma lixinha fininha, não precisa ser muito grossa, nem colocar muita força. Eu estou colocando mais força aqui na minha, que é para dar uma limpada. Pronto, não precisa muita força. Aqui, ó, o símbolo até, que dá uma diminuidinha aqui, ó, das Havaianas, né? Tá? Agora, a gente vem com um paninho, tira todo o pó. Limpa bem ela. Ó, eu comprei esse tecido aqui, que eu achei super bacana, para mim, encapar a minha, né? Comprei essa fita aqui de gorgurão, ó, que eu vou passar nas tiras. E eu comprei algumas argolinhas aqui, que tem uma lá que ela ensina, que ela fez tipo uma sandália amarradinha nas pernas, ó. Eu comprei argolinha, eu vou usar, acho que, duas em cada, quatro, né? Comprei duas a mais. E tem a cola também, deixa eu mostrar para vocês. Ó, eu vou usar essa cola aqui, ó, que é da Glitter também, né? Para chinelo, para colar chinelo. Paguei R$15,00 esse tubinho de 50 gramas. É um pouquinho caro, mas parece que dá para fazer bastante havaianas aí. Parece que, me parece que, se eu estou lembrando o que ela falou, parece que dá para fazer seis havaianas, tá? Então, agora, a gente vai começar a colar o tecido na sandália. Gente, esse tecido aqui, ó, eu comprei 20 centímetros, tá? Vem um pouquinho mais, sempre ela falou. E ele é duas larguras, ó. Então, ele dá para fazer aqui, acho que uns quatro chinelos dá para fazer, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou pegar minha havaiana, eu vou passar cola, ó. Gente, só aqui, ó, toma cuidado para não deixar passar cola. Deixa eu pegar um tecido para mim, para mim, ó. Ó, tem que passar bem na beiradinha aqui, ó, para colar bem o tecido e depois não ficar levantando. Só não pode deixar ele passar aqui na borda. Tá? Mas, ó, tem que passar a cola, ó, bem aqui. Eu estou usando um pincel. Se acontecer de sair aqui na borda, a gente limpa, tá? Ó, você vem espalhando. Pode espalhar bastante, viu, gente? Ó. Vem com cuidado aqui. Apesar de ser uma havaiana usada já. Mas, eu quero que fique bacana. Pode passar, ó. Aqui em volta, ó, bem direitinho. Em volta aqui, ó, dos buraquinhos. Que depois a gente vai furar o tecido aqui. Para passar de novo a... Ó, então aqui nas bordas, ó, gente, vem assim, ó. Ó. Vem passando assim, ó, de dentro para fora. Por toda a borda, ó. Gente, isso aqui não é criação minha, tá? Eu estou mostrando para vocês que eu estou fazendo o meu... Maiores detalhes, vocês vão lá no... No Facebook... No Facebook da Glitter, que tem a aula lá. Com a professora, ela que ensinou. Eu estou fazendo, ó. Passa bem, estica bem a cola, ó. Vocês viram que eu passei uma camada generosa de cola. Mas, eu estou esticando bem ela, ó. As bordinhas, ó, passo sempre assim, ó, de dentro para fora. Bem mesmo. Porque se você não colar essa bordinha aqui, é capaz dela ficar levantando depois, né? Ó. Passei bem, já alisei bem. Agora, o que eu faço? Eu venho... Com o meu tecido. Ó. Venho e vou colar. Deixando sempre... Uma pequena borda dos lados. E com a mão, gente, assim, ó. Sem apertar muito, eu vou tirando todo... Toda a... As bolinhas que ficam por baixo, né? Ou se enrugar o pano. Olha que bacana, gente. Ficou lisinho, ó. Aqui fica mesmo, ó. O desenhinho, ó, da Havaianas. Dá até para ver. Gente, olha que lindo que ficou. Depois, aqui em cima, a gente vai impermeabilizar. Ela passa um verniz próprio para chinelo. Eu não achei. Então, eu vou passar a termolina. Eu vou passar a termolina nesse. Depois, quando eu achar... Aí, o próximo que eu fizer... Eu vou... Aí, eu uso o verniz que ela ensinou. Lá, eu vou procurar. Bom, aqui, gente, a gente tem que deixar secar isso aqui por umas duas horas. Ela fala. Então, agora, eu vou fazer o outro aqui para vocês verem. Agora, vamos começar a fazer o outro. Ó, aqui está a minha cola, ó. Eu pego uma camadinha generosa e venho passando. Primeiro, eu espalho bem aqui no meio. Essa colinha tem um cheirinho meio forte, viu, gente? Se alguém tiver alergia a alguma coisa, eu aconselho a usar uma máscara. Ó, aqui está vendo, ó. Eu borrei a bordinha. Então, eu vou pegar um paninho aqui e vou limpar. Ó, limpei minha borda, que não pode ficar aqui, não, tá? Porque senão, o pano cola aqui, ó. Ó, a bordinha a gente vem fazendo de dentro para fora. Então, eu vou pegar um paninho aqui e vou pegar um paninho aqui. Eu estou com um pano aqui do lado, gente. Não está nenhum úmido que eu vou limpando, ó. Vocês se certifiquem que está bastante cola, mas que fique bem lisinho, tá? Ó, você vai passando cola e vai puxando ela com o pincel. As bordinhas, para depois não ficar virando o tecido, né, gente? E a impermeabilização também com o verniz, o que eu vou fazer aqui com a termolina, também é para não deixar o tecido desfiar, né? Ah, o tecido tem que ser lavado antes, viu, gente? Eu pus o meu só de molho na água, só assim, para tirar qualquer goma que tinha dele, né? Mas não lavei com sabão, com nada, não. Só pus de molho no baldinho com água, deixei lá um pouquinho e estendi, tá? Ó, aqui está bem lisinho já, bem cheio de cola. Aproveita tudo que tem aqui, ó. Ela espalha bem, viu, a sacola? Vamos ver aqui a bordinha, se não... Olha, gente, agora eu venho aqui com o meu outro tecido, deixando sempre umas bordinhas de lado e não aperta, tá? É bem delicado mesmo, que é para a cola não manchar o tecido. Ó, não precisa mais que isso. É só para tirar mesmo alguma bolinha que tem, ó, mas é bem leve. Porque se você apertar muito, a cola vai manchar o tecido. Então, ó, gente, é bem levinho mesmo. Agora eu vou deixar o tempo de secagem, daí depois eu volto mostrando para vocês como que eu vou cortar. Bom, gente, agora a gente vai começar a fazer as tiras, tá? Aqui, ó, eu vou passar cola, essa mesma cola que eu usei. E eu vou começar a enrolar a tira, ó. Essa tira fica assim. Então, aqui, esse comecinho aqui, é ideal que você faça para ficar bem feitinho, ó. Começa bem aqui, ó, na pontinha, tá vendo? Ó. E aqui, para segurar isso aqui, gente, lá ela ensinou, ó, tá vendo? Esse comecinho aqui. Ó. Lá ela ensinou que ela coloca um alfinetinho aqui, ó, para prender. E aqui, gente, é só enrolar a fita, ó. Ó. Se quiser ir passando aqui por baixo, ó, um pouquinho de cola para... para firmar mais, é bacana, ó. Eu tô passando só por baixo, porque a fita de gorgurão, ela mancha um pouco. Então, eu tô passando só por baixo. E também não tô querendo estragar a minha unha, né? A gente quer fazer artesanato, não quer estragar a unha, é duro. Ó. Procurando, gente, deixar sempre a mesma distância, tá? Aí, eu comprei quatro metros de fita. Lá ela falou que três dá. Como eu não tenho muita experiência, eu comprei um metro a mais. E agora, gente, é só enrolando a fita aqui, ó. Passando um pouquinho de cola. Vai puxando, tá? Para ela ficar bem firme. E essa cola, cola mesmo, não viu? Nossa! Lá, gente, ela usou, nessa que eu tô fazendo, que eu tô querendo fazer igual, ela usou o transpasso da fita de um outro jeito, tá? E essa que eu vou fazer, que é com a... Que eu acho que eu vou fazer tipo sandália. Eu vou... usar o tecido ali para fazer a tira da perna, que vai na perna. Bonita que tá. Tem que esticar bem, ó, gente. Senão... Essa fita aqui, eu não sei se dá para perceber, mas ela é prata. É para ornar com o... Ó, aqui a gente passa assim. E vem para cá, ó. E volta aqui. E volta aqui. Opa, a tampinha é para ficar. Ó. Bom, gente, eu vou terminar essa tira aqui, depois eu volto com vocês. Gente, ó, terminei aqui a minha... Aqui, ó, eu tinha um brinquinho velho, tava quebradinho, coloquei aqui, ó. Tá? Para dar um charminho, só um brilhinho, né? E agora, gente... Nós... Vamos impermeabilizar o chinelo. Ah, gente, aqui, ó, e também aqui as pontinhas, ó. Eu colei com essa cola aqui, tá? Porque eu não senti muita firmeza em colar isso daí com a cola de chinelo, tá? Então, eu colei com essa aqui. Eu vou usar a termolina, né? Vou pôr um pouquinho aqui, ó. E sem cortar ainda, pessoal, eu vou impermeabilizar isso aqui, ó. Pegando bem as pontas aqui, ó. Para a hora de recortar, não desfiar o tecido. Isso aqui também ajuda a não sujar muito, né, o tecido. Porque o pé da gente transpira. Ó. Pode passar até aqui para fora, ó. Para a hora de recortar, para o chinelo não... O tecido não desfiar. Agora eu vou passar no outro. Gente, isso aqui cola, viu? Ó. Depois aqui, ó, precisa dar uma reforçadinha. Depois tem que olhar assim, ó. Bom, agora eu vou reforçar, eu vou passar a termolina. Ó, gente, eu tô passando até por fora aqui, ó. Eu não recortei ainda, eu só vou recortar depois de seco. Para ficar mais reforçado aqui, eu vou esperar secar, como eu já falei. E vou dar mais uma de mão. Essa aqui, ó, tá sendo bem generosa, mas... Como eu quero deixar ele bem impermeabilizado, eu vou deixar umas duas horas secar bem. aí depois eu retorno com a segunda mão, tá? Gente, aqui eu cortei duas tiras, ó. Do mesmo tamanho. Passei elas com o ferro aqui, ó. Fiz tipo um viés. Agora eu vou passar colinha aqui dentro para fazer a alça da sandália, tá? Eu vou colar e já volto com vocês. Gente, eu vou... Eu colei toda a tira. Agora, ó, eu vou impermeabilizar ela também, porque... Eu percebi que esse tecido aqui, ele desfia. Então, ó, fazendo isso aqui, eu peguei uma chapinha minha aqui de raio-x. Eu permiabilizei toda ela. Vou deixar secar também depois. Também com termolina, viu, gente? Depois dos fiapinhos que ficar aqui também, depois de seco, eu venho cortar. Ó. Isso ela não falou lá, se ela podia fazer ou não. Tô fazendo por mim. Vamos ver se não vai ficar muito dura, né? Agora eu vou pendurar ela para secar e já volto. Gente, ó o chinelo. Duas demãos de termolina, ó. Ficou bem durinho. Agora eu vou vir aqui, vou recortar bem rente aqui, ó. Ó. Tomando cuidado para não pegar na sola de plástico. Ó. Essas curvinhas aqui é mais difícil. aqui deu uma mastigadinha. Agora a gente vem assim aqui, ó. Vamos acertadinha, tá vendo? Tá vendo? Eu tô amando o meu chinelo. Deixa eu ver aqui, ó. Essas curvinhas aqui, gente, é mais difícil, assim, de cortar mesmo. Mas é só... Aí, é onde ficou mais... Aí a gente vem aqui, ó. Vai dando uma acertadinha. Olha que lindo, gente, que ficou. Perfeito, né? Agora eu vou pegar uma chavinha aqui para furar. Pera aí. Olha, gente, eu peguei uma chavinha dessa daqui, vim aqui, ó, para furar. Ó. Tá? Olha, o furinho fica perfeito. Agora aqui, ó. Cuidado com o dedo lá atrás, ó. Agora aqui com a minha tesourinha, eu vou largando um pouquinho, porque tá bem apertadinho. Agora eu vou cortar o outro aqui. Ó, gente, ficou bem durinho. E não tem perigo de desfiar, né, com a termolina. Depois, talvez, eu dei até mais uma passadinha aqui de termolina para ficar mesmo ciente de que não vai desfiar. Agora aqui, ó, a gente, vem acertando. Onde ficou meio picotadinho, ó. E aí e agora eu vou cortar o outro aqui. E aí 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 eu vou colocar as tiras, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Pra mim conseguir colocar essa tira aqui não foi fácil não, ó, tem que enfiar aqui a tesoura, abrir bem aqui, ó, o mais que puder, ó, agora aqui, com muita força, e eu, com o auxílio aqui também da tesoura, foi que eu consegui colocar, mas é bem difícil, ó, tá vendo? E aqui, ó, a gente coloca as duas argolinhas, pra passar depois a fita, né, só que eu vou passar depois, aqui, ó, tem que fazer mesmo, senão não entra, viu, gente? Depois é bom até passar um pouquinho de cola por baixo, né, pra ele ficar mais firme, mas, ó, tem que fazer força. Mas fica perfeito, viu, gente? Olha que lindo, assim. Tem que ter o auxílio aqui de uma, de uma tesoura, porque, senão... E fazer força. Agora vocês puxam aqui a argolinha, ó, pega o... Passa aqui. Se não quiser também a argolinha, pode tirar, quebra ela agora, né? Mas eu amei. Gente, que lindo que ficou! Aí, aqui, amarra. Acho que tem que colocar de assim, de baixo pra cima. Aí, gente, aqui a tira, vocês veem o tamanho que vocês querem, né? Marra aqui, pode trançar na perna. E eu amei. Gostei bastante. Achei o resultado bem legal, esse do... De cobrir com tecido, olha. E fica aí a dica, tá bom, gente? Quem gostou, deixa um joinha aí pra mim. Pra ajudar no canal. Quem não é inscrito, se inscrevam. Dá uma forcinha aí pra mim. Ative o... Deixa eu tirar a minha que tá no pé. Pra pôr as duas juntas pra vocês verem. Ó, eu já tava com a outra no pé. Olha que lindinho que ficou o detalhinho aqui, ó. Dá todo um charminho, um brilhinho. E é isso aí, pessoal. Ative o sininho aí pra ser avisado das próximas publicações, tá? Até a próxima. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a cada um. E a cada família também. E aí E aí E aí